Olá, Porto Velho, querida e amada, capital simpatia, olá você de todo o grande estádio Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, levar até a sua casa informações que agregam valor e para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos, afinal com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, vou me arrumar aqui bonitinho para aparecer no vídeo, já que eu estou aqui do lado desse deputado firmeza, o Neidson, você está bom, Neidson? Tranquilo, estamos aí, firmes e fortes. Tá certo, que bom. Hoje tem imagem, nossa, tem audiovisual, tem documentário, tem tudo que você fez no decorrer desse ano, a gente trouxe de imagem para falar para as pessoas e mostrar serviço, que é uma das coisas que eu mais gosto aqui no programa. Mas, Thais, por favor. Olá, vocês de casa, é um prazer mais uma vez estarmos juntos, hoje com o doutor Neidson, da qual agradeço a sua presença. que acompanha o trabalho dele, através do nosso programa e comenta. é um trabalho muito gratificante, é um programa gostoso de fazer, porque ele traz as suas imagens, traz o legal desse trabalho. Isso é importante que a população conheça e saiba desse trabalho que ele vem desenvolvendo nesse antigo mandato, e em 2019, um novo mandato, com certeza, com mais trabalho, que eu tenho certeza que ele vai correr atrás. Tá bom. Neid, está tudo bem com você? Tudo tranquilo. Como é que é o nome das pessoas lá, que a gente manda abraço? Olá, para o meu pai, Inácio, lá de Vilhena, minha esposa, Simone, e todos os nossos amigos aí do estado de Rondônia. Beleza, vou chavar a vinheta, vou começar a trabalhar, que é coisa. Tu botou o bavá para trabalhar, ele está indignado. Por favor, Eudes, a nossa vinheta. Vamos lá. Meu querido Neidson. Eu sei que tem uma revista aqui do Neidson, aqui, ó. O que está escrito aqui mesmo é Ações, Conquistas e Ações em Pró de Rondônia. Isso. Nós vamos seguir o roteiro da revista, porque do que tem de imagem aqui, vai, é muita coisa. É muita coisa. Olha aí, cada revista. Isso aqui tudo nós vamos ver aí na televisão. Mas está tudo bem com a família, então vamos começar a trabalhar, por favor? Vamos, vamos. A primeira imagem deve ser do... Hospital de Guajara Mirim. 900 mil, as retomadas das obras do hospital. Como é que está hoje a questão do hospital? Após o encaminhamento desse recurso de 900 mil reais, o Estado colocou mais 81 mil reais. pagaram a empresa de acordo com um acordo judicial que foi feito e hoje já se retomaram as obras, já estão concluindo a parte do forro, já fizeram, já estão lixando o piso, que provavelmente dia 20 de fevereiro a gente entregue a obra aí para atender a população de Guajara Mirim e toda aquela região. Não só Guajara, como Nova Amoré, Porto Velho e a Ponta do Abuné. Arrumadinho ele, hein? Isso, agora eles vão refazer a pintura de novo e depois vão continuar. É uma área grande, né? Muito grande. O hospital é de excelência e acreditamos que o Estado vai ser o gestor desse hospital. Tomara, né? Que ele não tire o dele fora, né? Ah, é. Porque assim, tu sabe do outro governador desse aí, tu não tem noção ainda. Isso, vamos fazer uma tratativa com ele aí para que possa ser uma realidade essa situação. Depois nós, através de reivindicação dos agricultores de Guajara Mirim, temos agora as reivindicações de Nova Amoré, de Candeias, nós conseguimos aí um recurso de 110 mil reais para realizar o transporte de calcário, no qual foi 350 toneladas para atender os agricultores familiares. O grande problema dos agricultores é que eles não tinham recurso para comprar o calcário, devido que o frete é muito caro, o calcário até que é barato, mas o frete é o grande problema. 110 mil reais deu 350 toneladas, que vai atender aí até 140 produtores, agricultores na agricultura familiar. Isso é importante, né? Já está ajudando bastante aí o município de Guajara Mirim. Vamos atender Nova Amoré também e Candeias do Jamari com o calcário também para poder tratar a terra. E por que o governo não tem um pacotaço só de calcário para todo esse pessoal, cara? O governo, ele deu 52 mil toneladas de calcário para todas as... É uma mil tonelada para cada município, só que ele compra a tonelada a 40 reais. O transporte, o quilômetro é 12,5 reais o quilômetro por tonelada. O mais caro é o transporte. Aí pega uma linha lá no final, já foi o dinheiro. Guajara Mirim é uma ponta e Vilhena, vem lá de Vilhena é a outra. Mil quilômetros aí de transporte. É muita coisa. Por isso que é bom ter trem, sonhar com trem nesse município de estado, né? Sairia barato o transporte disso. Com certeza. Depois nós tivemos aí uma situação em Guajara Mirim que não tínhamos ambulâncias. E através de recursos, quase 600 mil reais, eu encaminhei aí três ambulâncias, zero quilômetro para atender o município. Infelizmente, antes dos seis meses, duas delas já estavam quebradas. Agora a prefeitura conseguiu recuperar uma delas, tem duas funcionando e falta recuperar a outra. Foram três ambulâncias, uma atendendo zero quilômetros. Isso aí eu fiz questão de dar uma volta na cidade com elas para a população ver que são três ambulâncias zero quilômetros novas. E uma foi para o IATA, né? Uma foi para o IATA. A do IATA retiraram e colocaram no município, porque as duas do município já tinham quebrado. Então, recuperaram uma agora, então tem duas funcionando e falta recuperar a outra. Acredito que vão recuperar em breve. Mas aí, essa quebra é do uso? É do uso e da falta de manutenção também. A prefeitura não tinha nem processo de manutenção das ambulâncias. Agora que fizeram processo, estão recuperando essas duas. Já recuperaram uma, né? Falta uma ainda. Olha, isso aqui, a próxima é os tratores, né? Isso, atendendo a agricultura familiar também, nós temos aí os três tratores, já estão aqui há algum tempo, desde antes da eleição, já está aqui no pátio da Cefim. É onde está no depósito da Cefim. Nós vamos entregar agora, até o final do ano, tratores zero quilômetros aí para atender a agricultura familiar no nosso município. Aquele motorista ali é perigoso. É só de fachada esse motorista, que ele não sabe dirigir o trator. Qual é a marca desse trator aí que eu não estou achando? Posso colocar em primeira e ele dirige, senão não vai. Qual que é a marca desse trator aí? Os motores são MWM. A marca, eu não sei não, que foi feita através de ata de registro de preço, são os mesmos tratores que compraram através daquele recurso. Mas não, ele é um trator reforçado. Federal. Motor MWM é o melhor que tem. Então nós vamos entregar até o final do ano esses tratores. Está três tratores para as associações agrícolas. Isso. Do município de Guajara Mirim. Isso ajuda para caramba, hein, cara. Para o agricultor familiar, isso aí é uma mão na roda. Agora a gente vai ter... Palavra da terra dele, ele vai para o... Tentar ajudar nos fomentos aí da agricultura, conseguir mudas de café, mudas de cacau, para poder ajudar também ainda mais. Isso gera recurso e renda aí para o município, aumenta a economia dos municípios. Depois nós temos aí uma aquisição de um micro-ônibus adaptado também para atender a associação Pestalose do município de Guajara Mirim também, que eles não têm... Tem um ônibus lá que só vive quebrado, uma van eles têm. Agora eles estão... A van já quebrou de uma vez, eles estão usando o da Associação dos Deficientes Físicos de Guajara Mirim um micro-ônibus emprestado. Mas eles vão agora receber, já fizeram a aquisição, 291 mil reais já estava na conta, pagaram 50%, estão fabricando ônibus até fevereiro, será entregue esse micro-ônibus adaptado com elevador aí lá para o município de Guajara Mirim, para a Associação da Pestalose. Hoje eles estão com o problema que eles não têm prédio. Onde eles estavam instalados, o proprietário solicitou porque era alugado. Vamos tentar conseguir um prédio aí para eles poderem... Vamos ver se tem uma escola estadual que vai ser desocupada, vai ser desativada. Vamos mudar para outra escola? Vamos solicitar do governo a doação para que eles possam utilizar essa escola. Espaço, muito bom. A Pestalose que atende pessoas portadoras de necessidades especiais. Depois nós temos aí sete academias ao ar livre. Na verdade já foram mais de umas três academias. Porque dessas sete aí foram as primeiras que nós atendemos os municípios de Guajara Mirim, Nova Amoré, Porto Velho. E essa senhora que está ali de óculos, eu me surpreendi. Ela disse que não conseguia nem andar antes, morava ao lado de onde foi instalada a academia. Ela começou a realizar os exercícios e disse que melhorou 90% aí. Só com umas... Quando a pessoa quer viver, né? ... academias ao ar livre. Então entregamos aí. Agora tu está passando uma raiva lá, hein? Ela veio de mim ali, né? Olha lá, olha o esforço que tu está fazendo para levantar aquilo ali, homem. E esse ali é um esforço grande mesmo. A vozinha lá de uma boa e tudo lá, passando uma raiva danada, meu. Pois é, entregamos em Guajara Mirim, Nova Amoré, vários bairros aí. A população está agradecendo muito. Distritos de Surpreta, Distrito do Iata, Jacinópolis, Nova Dimensão, Palmeiras. Já tem uma lá em Rio Pardo, vamos instalar agora. Já está tudo pronto lá. A academia já está lá também. Nova Califórnia entregamos. Então, Porto Velho, Guajara Mirim, Nova Amoré. Tanta academia assim, mas tu ainda vai com as opas colando, cara. Candeias do Jamarim entregamos. Vamos entregar uma agora em Triunfo também. Então, ajudou bastante aí a população. E trocamos a do ginásio de esporte, que estava toda deteriorada, enferrujada, quebrada. Olha aí a situação delas. E nós trocamos elas por uma zero quilômetro aí. Ficaram novas. E as antigas, vamos ver se a gente consegue reformar e colocar em outro bairro. É, e só reformar. Para atender aí. Depois, nós tivemos aí em 2015, foi a grande luta que nós tivemos. Foi o retorno do Festival Folclórico, que hoje está paralisado de novo. Vamos batalhar para que 2019 seja uma realidade. Conseguimos aí, junto com o governador do estado de Rondônia, na época o Confúcio Moura, e os comerciantes de Guajara-Mirim, reformar todo o bombódromo. E com o recurso de emenda parlamentar, juntamente com a FAG, Associação dos Filhos e Amigos de Guajara-Mirim, a Seja o Céu participando, nós conseguimos realizar o Festival Folclórico em 2015. Depois não conseguimos mais. Em 2016, conseguimos um recurso. Esse recurso foi comprado todo o material para fazer as fantasias, ferro para fazer as soldas, as alegorias. Estão em Guajara-Mirim, falta só ser entregue, só podemos entregar a partir do dia 1º de janeiro, devido ao ano eleitoral não pode se fazer nenhum tipo de doação para os municípios. Então, a partir do dia 1º de janeiro, a gente deve entregar o material e tentar realizar novamente o Festival Folclórico no nosso município, que é o maior do estado. Olha que legal. Vamos tentar resgatar esse festival, que movimenta a economia do município e de toda a região. Guajara-Mirim, Nova Mamoré. E resgata a cultura, né? Resgata a cultura. Nós temos agora uma grande deficiência também na saúde, é no município de Porto Velho, em dois distritos. Dois não, são bem mais. No qual eu encaminhei um recurso de 140 mil reais para comprar duas ambulâncias pequenas. O prefeito já assinou tudo, então falta só a aquisição dessas ambulâncias, mais ou menos desse modelo, as ambulâncias vão atender Abunan e Nova Califórnia. Nova Califórnia nós tivemos aí várias situações que não tinham ambulâncias para fazer o transporte dos pacientes, e Abunan eu presenciei lá também, paciente aí lesionado, tendo que ser transportado para Porto Velho numa caminhonete. Então vamos mandar essas duas ambulâncias, já foi assinado o convênio, falta aquisição das ambulâncias por parte da prefeitura. Então vamos ajudar na saúde também de Porto Velho. Academia ao ar livre de Nova Mamoré e distritos, a gente já falou juntamente com aquela primeira, essa aí é em nova dimensão, nós temos uma em Jacinópolis, temos outra no distrito de Palmeira, e temos uma também no bairro Planalto. Ajudou bastante aí a população dos distritos, e estão solicitando. E o engraçado é que quando eu fui entregar essas academias, as crianças lá no distrito do Iata, que foi em Guadalharamirim, uma delas, eu perguntei dela assim, e aí, o que tu acha da academia? Foi eu que entreguei. Eu não gostei não, e por quê? Porque eu queria um parquinho, não queria academia. Acho que a gente vai tentar fazer um projeto aí para o local que tiver uma academia, colocar um parquinho. Já teve uma reclamação, e é bom, porque a mãe leva a criança, fica perto. E fica a criança no parquinho, isso. No bairro Tamandaré, em Guadalharamirim, a gente instalou uma ao lado de um parquinho, que as crianças ficam no parquinho, e elas ficam lá na academia. Nossas crianças estão cada dia mais espertas, no mercado. E graças a essa criança, nós vamos tentar fazer esse projeto aí, colocar esses parquinhos aí, para atender a gurizada. Tá, segue, né? Então, temos aí a Polícia Militar Mirim, que foi implantada lá em Guadalharamirim, pelo 6º Batalhão de Polícia Militar, e encaminhamos um recurso de R$ 100 mil, para atender Guadalharamirim, e implantar também a Polícia Mirim em Nova Califórnia. Então, o Guadalharamirim já está em funcionamento, Nova Califórnia não foi implantada, mas vamos continuar apoiando esse projeto aí da Polícia Mirim, que leva disciplina para a criança, educação, dá os cursos de primeiros socorros também. Nós temos o exemplo dos bombeiros mirins também, que já salvaram até familiares, através do curso de primeiros socorros. Então, é um dos projetos que nós temos que dar continuidade aí no nosso estado e apoiar aí nas diversas áreas que nós pudermos. Estivemos em Brasília também, juntamente com a deputada Mariana Carvalho, no qual conseguimos aí um... através de um projeto que foi feito pelo DR, conversei com o arquiteto Lucas, o Vandre, o Lorendo Vilar, fizeram um projeto de modernização do estádio, construindo uma praça de alimentação, pista de caminhada, ao redor do estádio João Saldanha. Nós temos aí um filme que fizeram os arquitetos. E esse recurso já foi totalmente empenhado, quase 2 milhões e meio de reais. O projeto já foi apresentado à Caixa Econômica. A Caixa Econômica pediu algumas modificações. Acredito que já tenham sido feitas, sanadas essas pendências. Aprovando o projeto, acredito que no próximo ano já vai ser licitado esse projeto. e já iniciado as obras para que possa atender a nossa população. Eu acredito que vai ser um dos cartões postais do nosso município. O município. De Guajaramirim. E é bem na entrada. Hoje nós vemos aí o estádio sem nenhuma construção à frente. Então fica só como está funcionando. Qual é o tempo de previsão de entrega? Acho que isso aí deve entregar em um ano, mais ou menos. Ou menos. Eu acredito que sim, que é tudo plano e não tem grandes estruturas para ser construído. É mais o piso, a pista de caminhada e ali a praça de alimentação e o palco. Quase urbanização, né? Isso. Essa parte cinza é a pista de caminhada. Então eu acredito que entregue em rápido essa parte. Nossa. Depois nós tivemos aí a Academia do Ar Livre que vamos entregar ainda no Distrito de Triunfo. Já falamos. Essa academia. Vamos, temos aí o café clonal que entregamos. 70 mil mudas de café clonal. Nesse dia aí que nós fizemos as fotos e imagens foram 30 mil mudas. Hoje os agricultores que utilizaram do café já estão quase colhendo já. Olha. O café clonal, o grande bondelha aqui. Imagina a economia de dinheiro. Porque do plantio a colheita é bem rápido. Então a população está solicitando mais os agricultores e agora com esse calcário que nós entregamos antes também, eles estão solicitando cada vez mais e nós vamos tentar ajudar através da SEAGRA também no próximo ano para que possamos aumentar a agricultura familiar de vários municípios. Candeias nos solicitou, Nova Mamoré e Guajaramiri também nos solicitou. Candeias a gente tem ali o assentamento, né? Flor do Amazonas. E foi justamente eles que pediram o calcário e o café. Para ajudar ali que o pessoal gosta da agricultura, né? Isso. Mas tem esse problema com a terra que tem a SEAGRA. Aí nós entregamos duas academias também lá em Alta Floresta, em distritos distantes, que são Porto Rolim, de Moura, do Guaporé, né? Deve ser longe. Mas 180 quilômetros de estrada. Lá no Mato Grosso. Isso aí deve ser. E fora o rio que tem que cruzar. E depois entregamos umas também em Nova Gease. Também tudo localidades distantes, que a população não tem muito incentivo, muita ajuda. Então nós ajudamos aí com exercício físico e a saúde e eles ficaram bem agradecidos aí. E acredito que vai servir muito para eles essa entrega dessas academias do Lar Livre. Muito bom. Bandas de Fanfarra. Isso aí foi um grande evento que a Prefeitura de Guajaramez fez. A gente apoia praticamente quase todos os anos. Ajudamos de forma pessoal mesmo. Mas essas bandas, esse concurso internacional de Fanfarra, veio através de um recurso que nós mandamos aí para a SEDUC. Eles adquiriram vários kits de instrumentos de bandas marciais. Só com emenda parlamentar em Guajaramez entregamos para oito escolas. Nova Mamoré para três escolas. Porto Velho aqui entreguei com emenda para uma escola. Mas o governo adquiriu para quase todas as escolas. Em Candeias entregamos para duas escolas. Isso aí fomentou aí os jovens a terem uma atividade, uma educação, uma disciplina. E com isso nós conseguimos esses festivais internacionais de banda de Fanfarra. Depois, seguindo com a agricultura familiar, entregamos um caminhão aí também, zero quilômetro, para atender os agricultores do distrito do Iata. Isso aí deu até problema na hora da entrega. Agora aí o motorista é fera. O caminhão é uma grana, cara. Isso ajuda... R$ 720 mil na média do preço de um caminhão desse. E os agricultores aí disseram que fazia mais de 20, 30 anos que eles tinham recebido um caminhão e usado ainda. Agora eles têm um novo. E está ajudando muito eles aí no transporte dos alimentos, produtos agrícolas deles. Até transporte de calcário eles fazem em sacado para ajudar a agricultura familiar. Aí ajudamos também aí a Associação Indígena Oro Macan, que é da aldeia Tanajura, que é através de um rio também que nós vamos, do Pacas Novas. Entregamos um trator agrícola também aí para atender os indígenas, já com grade. E eles estão trabalhando aí já para, juntamente com a FUNAI, para aumentar, ampliar a produção agrícola deles aí, que tem minha foto hoje. Olha aí a criançada, que bonitinha. Ajudou muito aí a população. E eles, não é só uma aldeia, eles têm umas sete aldeias vizinhas ali que eles vão atender todas elas. Então já foi entregue. Também nas irmãs Marcelinas, no Santa Marcelina, nós conseguimos aí um recurso para ajudar na nutrição. Eles faltavam vários equipamentos para poder ajudar, auxiliar na nutrição, a mobília também do refeitório. Então encaminhamos um recurso, já foi entregue, já foi equipado o serviço de nutrição. Já tem as máquinas lá de fazer pão, tem mobília, cadeiras, mesas, várias coisas, liquidificadores modernos. Então já foi adquirido, já, e auxiliou muito o serviço de nutrição do Hospital Santa Marcelina, que atende todo o nosso estado e até fora do estado de Rondônia. Depois entregamos também, na parte da saúde, uma ambulância no distrito de Nova Dimensão, que é 50 quilômetros de Nova Mamoré, estrada de chão, bem difícil acesso. Entregamos uma caminhonete à ambulância aí. E justamente quando eles não tinham mais nenhuma ambulância. Inclusive já nos solicitaram uma para Nova Mamoré, para o distrito de Jacinópolis. Não sei se vocês viram o vídeo aí na época da chuva, que as pessoas, quando caem no meio da estrada, se for descida, elas saem deslizando. Então tem que ser caminhonete mesmo, a gente vai tentar ajudar eles aí. E depois nós demos o apoio aí à Associação dos Renais Crônicos do estado de Rondônia, que tinha uma grande... O anseio deles é que sejam implantadas mais duas clínicas de hemodiálise. Uma em Guajaramirim e uma em Rolim de Moura. Porque devido ao acesso dos pacientes, tem que se deslocarem para Porto Velho, para Cacoal, para realizar as hemodiálises. São três vezes por semana. Então a gente vai tratar com esse novo governo também, para ver se a gente consegue essa implantação. O recurso, eu já falei que eu disponibilizo através de emenda parlamentar, para poder comprar, adquirir os materiais, para poder iniciar essa implantação da clínica de hemodiálise nesses dois municípios. Depois nós solicitamos aí, através da SEDUC, a reforma de várias escolas no nosso estado. Dentre elas, nós temos aí o irmão Maria Celeste, que já foi feita a reforma, já foi realizada a reforma, e já está em funcionamento a escola. Falaram que essa escola não iam entregar esse ano nunca, e já começaram-se as aulas aí de semana passada, já tem mais de uma semana aí que já estão em plenas aulas aí, atividade. Tivemos a dificuldade aí na liberação também do corpo de bombeiros, mas foi sanado as pendências, faltam algumas pendências ainda, que tem 120 dias para ser sanado, e já está em funcionamento a escola. Isso é muito importante. Vamos cobrar a reforma de outras escolas também, assim como conseguimos uma de Candeias. Nós tivemos aí alguns homenageados também, durante o 16º encontro dos filhos amigos de Joajara Mirim, pessoas que nós fizemos uma análise aí, juntamente com a população, e nunca tinham sido agraciadas com homenagens, mas que prestaram um grande serviço para o município. Então nós fizemos aí uma homenagem a várias pessoas, e até a equipe do João Pomba recebeu. Não sei se vocês lembram do João Pomba aí. Saiu até na Veja, que prendia aí os traficantes todos aí com droga. O pessoal via ele e se tremia todinho. Então fizemos essas homenagens aí. Depois auxiliamos aí as comunidades terapêuticas, que há cordatos na época, que faz o tratamento de pessoas com dependência química. Nós conseguimos aí entregar uma caminhonete zero quilômetro, uma Hilux, devido a que eles têm um deslocamento muito distante aí do município até o local onde eles fazem esse tratamento, para poder ajudar aí os dependentes químicos, e auxiliou muito essa caminhonete aí nesse trabalho deles. E entregamos também outro caminhão para a Associação Ascanove, que são a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis. Nós tivemos aí uma intervenção junto com o governador para eles poderem ajudar essas associações, e com isso eu consegui entregar um caminhão para eles poderem fazer a coleta seletiva. Hoje eles realizam também confecção de vários, vários mobiles, vários móveis com pneus, transportam, fazem apresentações aí com esse caminhão, e utilizou muito mais, foi para a coleta seletiva do lixo. Então, foi de grande valia. Depois nós estivemos também aí auxiliando os bombeiros mirinhos. Já tem dois anos que nós auxiliamos aí o bombeiro mirinho, o projeto no qual eles dão aulas para as crianças e pré-adolescentes, até 12 anos, acredito. Nós conseguimos um recurso aí para comprar fardamento, comprar freezers, fogão, geladeiras, e agora a gente dá o auxílio aí também para a alimentação desses jovens. Às vezes a única alimentação que esses jovens têm, às vezes são só lá na escola e no bombeiro mirinho. Então a gente dá para melhorar, auxiliar na nutrição, e a tendência é sempre ter esses jovens de renda baixa, ou então com dificuldades. Só tem Guajara Mirim isso aí, né? Não tem em vários municípios, mas o pioneiro é Guajara Mirim. Foi criado lá. Foi criado em Guajara Mirim. Então nós vamos até fazer um projeto de lei para criar o dia do bombeiro mirinho no nosso município, que não seja feriado, mas só para alusir ao dia deles. Depois nós vimos aí os bombeiros aí também meio franzinos, e para auxiliar no exercício físico deles e na musculatura, do que eles realizam, essa aí ainda é do bombeiro mirinho, mas do que eles realizarem. De uma academia para os cabos? Demos uma academia de primeira linha aí para o corpo de bombeiros militar, lá do município de Guajara Mirim. Olha só. As pessoas falavam, mas para que academia para o bombeiro? Para todo mundo. Mas aí depois que nós tivemos o Festival de Fanfare, a gente viu o bombeiro lá carregando uma pessoa no braço, e mais outro, e mais outro. É para isso que serve. Tem que ter um fortalecimento, um treinamento adequado para eles. Às vezes eles fazem um rapel, mergulho, tudo isso precisa da musculatura. Então isso aí é para o fortalecimento e auxiliar eles. Depois que nós entregamos, várias outras corporações do bombeiro aí solicitaram, e a PM também. Estão querendo aí essas academias. Muito bom. Aí essa academia é uma livre de Rio Pardo, de Nova Califórnia, a gente já falou. Já falamos já, então vamos passar aqui para Porto Velho de novo, no qual conseguimos aí um recurso para fazer a reforma e ampliação do canil, da COE aqui do município de Porto Velho. E foi feito já para atender aí a polícia militar, com o treinamento dos seus cães, para que eles tenham um local adequado para guardar os cães. São aqueles cães farejadores. Auxiliou muito. Isso aí foi logo no início do mandato que nós colocamos esse recurso. Ah, eu tenho que pensar como rende as tuas verbas. Tu as do Aélcio rende com a beleza, cara. E a maior parte a gente aplica para o governo mesmo, para melhorias do governo do Estado. Então a maior parte delas vai para o governo do Estado. Então está aí. Ajudamos aí a COE do município de Porto Velho. O nosso pastor Ademão. Putz. Tivemos aqui uma pendência que foi nesse ano ainda, que foram as faltas das bolsas de ostomias, dos pacientes ostomizados. Aqueles que ficam com o intestino para fora, às vezes. É o Bolsonaro tem isso. 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 Aquela do Bolsonaro mesmo. Então nós... Eles foram lá no nosso gabinete e nós conseguimos intervir junto com o governo do Estado. Faltava a homologação de um pregão eletrônico. E através da Comissão de Saúde nós intervimos e eu acredito que já tenha sido sanado. Porque já tinham feito a homologação do pregão, já compraram 5 milhões de reais para atender um ano de bolsas de ostomias, dessas aí. E vão atender os pacientes ostomizados de todo o Estado por um período de um ano. Foi sanado esse problema e a gente vai estar aí acompanhando para que não falte mais, porque esses pacientes... As bolsas vêm como é que funciona. Às vezes esses pacientes utilizam, quando não tem, pegam um saco de feijão, de arroz, cortam e colocam no mercado. E só que a secreção intestinal, ele corrói a pele. Ele faz uma ferida, se não tiver o material adequado. E aí ele vai fazendo essas lesões. Então tem uma série de fatores aí que prejudicam. Então o ideal é não faltar essas bolsas e com as bolsas vem um kit para evitar essas queimaduras de pele também. Depois nós fomos para... Nós tínhamos aí um projeto de revitalizar duas quadras em Candeias, mas só conseguimos uma. O deputado Jesuíno Babay também ajudou com o emenda parlamentar e foi reformada e revitalizada a quadra de esportes Jair Carvalho Frota em Candeias do Jamari. Essa quadra aí estava totalmente deteriorada, então nós conseguimos aí que seja restaurada e hoje é uma realidade e a juventude está lá frequentando, frequentemente ali, realizando o seu esporte. Depois nós entregamos essa van, fizemos um projeto aí através da Gero, que eles solicitaram uma van para poder fazer transporte de alunos e fizemos um projeto de cursos de música, valorizando nossos talentos na Zona Leste. Desses cursos da Zona Leste, já se estenderam para outras escolas na Zona Leste, já para a Zona Sul e a gente está com uma extensão até maior. A solicitação é muito grande já para que sejam estendidos esses cursos de música gratuitos aí à população de Porto Velho também. Ajudou muito. E a van é atendida não só para os cursos, como também para o esporte, para a cultura. As pessoas solicitam e vão sendo atendidas. Festival de Música, que realizamos valorizando os talentos do nosso município, nós realizamos vários festivais de música através da Seja o Céu, em vários municípios, como Guajara Mirim, Novo Mamoré, Distrito de Nova Califórnia, Distrito de Extrema. O último realizamos foi esse final de semana agora, aqui em Porto Velho, duas etapas. E nós vemos aí que no nosso estado nós temos vários talentos, essas pessoas recebem o troféu e mais uma premiação em dinheiro através de recursos de emenda também, que nós estamos... E vários municípios já estão solicitando. Quando acabou o de Porto Velho agora, no Facebook aí dos organizadores, disse que já tem vários pedidos, que querem se inscrever para o próximo ano já. Isso aí ajuda. E a maior parte são jovens. Isso é muito bom. Isso aí a gente incentiva a cultura deles, a disciplina, para que eles possam estar sempre se apresentando e tirando os nossos jovens das drogas também. Depois, os kits de instrumentos musicais, já falei também com relação ao Festival Internacional de Fanfarra, que entregamos em Guajara Mirim, entregamos em Nova Mamoré, entregamos em Candeia do Jamari, mas esses kits aí foram de suma importância para os jovens. Hoje, os festivais de fanfarra estão distribuídos em todo o estado de Rondônia e a juventude cobra aí do poder público o apoio para o transporte deles, para que eles possam se apresentar em outros municípios, se apresentar em alguns locais, em algumas festividades. Ajudou muito aí que a população, os jovens principalmente, eles são aficionados aí, aficionados nessas bandas, nessas grupos de fanfarra. E tem que incentivar para que eles se apresentem em outros lugares também. Com certeza. E eles têm um treinamento semanal que tira eles da rua também. Com certeza. A gente não pode deixar os nossos jovens ansiosos aí na rua, podendo ter desvio de condutas aí futuramente. A minha avó, cabeça vazia, a oficina do diabo, né? Então, tem que aproveitar os nossos jovens aí para o lado bom. Depois nós conseguimos aí alguns recursos também de emenda parlamentar. Esse aí tu já pulou para os 22 milhões e 800 mil reais que nós conseguimos resgatar e ia ser perdido. É um recurso do Ministério da Integração da época das enchentes de 2014. Nas cinco cidades, tínhamos Guajaramirim, Nova Mamoré, Costa Marques, Cacoal e Pimenta Bueno, que foram atingidos pela Enchentes. Íamos perder 22 milhões e 800 mil reais. Conseguimos, através da Assembleia Legislativa, resgatar esse recurso. Fomos à Brasília, tudo aí nos conformes. Aí faltam algumas obras ainda serem concluídas, serem realizadas ainda, que são algumas pontes. Escolas já foram entregues várias. A revitalização de várias ruas também já foram entregues várias. Então nós temos aí o resultado já dessa... Evitando perder esses 22 milhões. Depois, os kits de fanfare de Nova Mamoré e Nova Dimensão, já falamos também. Apoiamos a cultura do Estado através da Seja o Céu. na Festa do Divino Espírito Santo, que foi realizada lá no Rio Guaporé, no distrito do... Uxa, sumiu aí. Surpresa? Isso aí, Vavá, me lembra aí. No distrito de Surpresa. E o engraçado foi que quando nós chegamos aí, porque eles oferecem comida para a população que vai, a semana inteira, né? Quando nós chegamos aí, junto com o governador estava aí também, ele recebia aí um elogio até do presidente, ele dizendo que se não fosse através desse recurso, eles iriam passar vergonha lá no distrito. Porque o recurso ajudou a organizar a festa, foi um recurso de 50 mil reais, e dar alimentação para a população aí durante essa semana. Muito alto o rio lá ou não? Tá, ele sobe, depende, dessa época já está cheio, já está mais ou menos nesse período aí. Esse ano vem enchente, hein? Abre o olho. Será? Acho que vem. Tomara que não. Tomara que não. Todo ano ele fala isso, fala não, não vai que não. Mas esse ano está meio alto mesmo. Isso. E falando no distrito de Surpresa, o governo também, através de indicação nossa, liberou os maquinários para fazer a limpeza do distrito, tanto no distrito de Surpresa como em Guajaramirim. Guajaramirim foram três anos consecutivos que eles realizaram esse projeto Cidade Limpa. Ajuda, 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 mas aí ainda sempre falta um pouco aí. Hoje as ruas lá de Guajará, elas estão um pouco deterioradas, mas a gente vai tratar com o novo governo para ajudar novamente aí, para que eles possam mandar o projeto Cidade Limpa para o nosso município novamente. Muito bom. Agora nós temos uma das saídas aí para melhorar a economia das fronteiras das cidades gêmeas, é os free shoppings. Tivemos já em três oportunidades, três reuniões realizadas aí no nosso país. Esse aí foi um seminário, eu acredito que foi em Foz do Iguaçu, no qual a Receita Federal não estava querendo acatar essa lei que é do Marcos Maia, um deputado federal lá do Rio Grande do Sul, então que permite isenções fiscais para municípios com cidades gêmeas, e o único município que tem cidades gêmeas no estado de Rondônia é Guajaramirim. E é uma das formas de incentivar e melhorar a economia da cidade brasileira, porque geralmente a cidade que cresce é a cidade da fronteira, né? Porque eles têm as lojas francas deles lá, o pessoal vai lá, compra e volta e vai embora. Agora não, eles têm que, através dessa lei que já está em atividade, já está em funcionamento, eles têm que comprar, a cota no Brasil é 300 dólares, e eles podem comprar mais 150, vamos dizer, na Bolívia. Então eles podem comprar 450 dólares, mas só que a cota maior agora é no Brasil. Então incentiva aí a compra no Brasil e o crescimento da cidade brasileira, e a outra também vai ter o seu crescimento, mas só que uma cota menor. E aí para eles também funciona a mesma lei. Isso. E lá em Guajaramirim já estão a top internacional, já está ampliando sua loja, já está fazendo uma mega estrutura para atender através dos free shops. Muito bom. Depois do município de Alta Floresta, também nós fomos naquelas duas localidades, Rolim de Moura do Guapuré, que é Porto Rolim, eles não gostam que chamem Porto Rolim, mas nós entregamos uma ambulância, que eu fui lá e a população me disse, não, ninguém acredita mais em político aqui, não, a gente está desacreditado. Eu falei, mas o que vocês precisam aqui é uma ambulância. Eles pediram. Eu não falei que ia dar, eu só falei com depois que tinha sido adquirida a ambulância, eu falei que ia mandar uma ambulância, que já estava comprada mesmo, para não passar por mentiroso. Exato, fez perfeito. E depois nós entregamos outra no distrito de Geásia, em Nova Geásia também, duas ambulâncias, uma no distrito de Nova Geásia e outra em Porto Rolim, que é Rolim de Moura do Guapuré. Localidades distantes, que tem duas ambulâncias zero quilômetro hoje. Isso ajuda em cá, para quem tem? Com certeza. Ajuda bastante. Nenhuma delas tinha ambulâncias. Também transportava em carro pequeno, em caminhonete. Na casa de carroceria. Na carroceria. Não, pelo menos agora. Não, e essas aí, por incrível que pareça, nunca deu problema. Estão as mesmas que a gente entregou em Guajara Mirim, só que a prefeitura acendeu uma luzinha e já manda para manutenção. Diz que estão funcionando como novas. Tem que cuidar, né? Não adianta só receber o bem novo, o cuidado já ajuda bastante. Depois o Centro Despertar, lá é uma entidade da Igreja Católica que realiza cursos profissionalizantes no município. Nós encaminhamos 200 mil reais para o Centro Despertar e eles conseguiram dar cursos profissionalizantes aí. Essa aí é eletricidade predial, tem mecânica de automóvel, manutenção de microcomputadores, corte e costura, cabeleireiro, pedreiro, vários cursos que foram dados com recursos de 200 mil reais. No ano passado, eles não receberam devido a que iriam fazer uma reforma na parte elétrica. Mas eu acredito que em 2009, eles já queiram receber novamente o recurso para dar continuidade. Ao projeto. Nesse projeto. Depois nós temos aqui a NAC, que é o Núcleo de Apoio na Criança com Câncer. Eles estão construindo essa casa de apoio para a criança com câncer. Pediram um recurso de emenda parlamentar, eu encaminhei um recurso para eles fazerem um acabamento do prédio. Então, já foi aplicado o recurso. Inclusive, eu tenho que fazer uma visita lá para ver como é que está. Isso mesmo. Mas vai atender a saúde aí, principalmente, é uma casa de apoio para a criança com câncer, para o nosso estado de Rondônia. Para atender todo o estado e fora do estado também. Sim, atende todos. Porto Velho vai ser a segunda referência nacional aí do câncer, que é através do Hospital do Amor. Sim. Esses kits de fanfare, a gente já falou também lá atrás, vamos pular ele, que é para a Candeia do Jamari. Aí entregamos outro caminhão também para atender a agricultura familiar na Comara, que é no município de Guajaramirim também, que não tinha nenhum incentivo na agricultura. Eles tinham um trator que foi entregue para a prefeitura, mas era para deixar com a Comara, retiraram o trator e nem trator nem caminhão não tinha. Então, eu falei, vamos entregar um caminhão aí para vocês. E hoje é o que ajuda aí aos agricultores. Eles têm que pagar um frete antes, tinham que pagar frete. Às vezes, o que eles vendiam na feira, eles pagavam de frete para levar e trazer de volta. Não sobrava quase nada. E com esse caminhão, não. Eles pagam apenas uma taxa e recebem o transporte para levar para os seus produtos da feira, o escoamento dos seus produtos. E ajudou bastante. Agora, eu acredito que a maior conquista que nós tivemos aqui desde 2015 foi essa BR-425. Eu me desloquei três oportunidades em Brasília para tentar a retomada das obras, porque é um recurso federal. E olha como era a situação da BR-425 da Índia, Guajara Mirim, nós passávamos até quatro horas para andar 130 quilômetros. Tivemos aí o apoio da bancada federal e através do DENIT foi retomada a obra. Só o DENIT devia 51 milhões para a empresa. Aí ela parou a obra na época. Nós fomos lá pela Assembleia Legislativa e conseguimos aí com o apoio da bancada federal a retomada das obras. E hoje já foi concluída a obra. Acho que é uma das melhores BR do Estado hoje. Olha só. Tem algumas partes que deram problema, mas já estão sendo recuperadas já também. Isso aí foi uma das grandes conquistas que nós tivemos aí durante o mandato. Ela está boa, né? Está boa, está boa. Olha só. Em compensação, para chegar nela, está difícil, né? Ah, é. Aí não é problema ter o DENIT, né? Demora ali, mas é para melhoria também. Agora tem uma coisa que a gente não conseguiu ainda, foi a Avenida Doutor Leveger, lá em Guajara Mirim. Já mostrei imagens aqui delas, da avenida, na qual quando aparece uma chuva, ela alaga. Alaga. Alaga Avenida e alaga as casas. Uma obra que foi assada em 22 milhões e 800 mil reais, a gente vai tentar buscar esse recurso agora, nesse próximo mandato aí, com o governo federal. Porque o Estado, acredito que agora, com a dívida do Berão, que está pagando as parcelas também, eu acredito que não tenha recurso para pagar essa obra, para realizar. Então, a gente já falou com Brasília, disse que tem que abrir um processo específico para a Avenida Doutor Leveger. Para isso, a gente precisa da bancada federal, que eles possam ter o interesse em ajudar o município também, e poder tentar com o governo federal a abertura desse processo, desse convênio. Deixa eu te falar. Mas, deixa eu te chamar, tem um documentário, não tem? Tem. Vamos soltar o documentário e aí a gente volta para terminar com as imagens que tem aqui. Isso. Vamos lá. Esse documentário trata do quê? Trata da festa do guerreiro, dos guerreiros na... E tem participação direta tua, né? Tem. Lá em Ricardo Franco. Tá, solta para nós aí. Pode soltar completo aí. Ela tem volume também. Tá, ele vai soltar agora. Completo. É, os salmenguistas juntos, eles só atrapalham um ao outro ali. O importante rio Guaporé, o rio das águas que guardam uma das mais ricas biodiversidades hidrográficas brasileiras. O Guaporé foi o trajeto percorrido pela comitiva do deputado Doutor Neidson para chegar até a localidade onde aconteceu a terceira festa dos guerreiros da aldeia indígena Ricardo Franco. Ao chegar à aldeia, o deputado Doutor Neidson e sua equipe foi recepcionado pelas belas índias canoé. Tipicamente vestidas, mulheres e meninas indígenas deram boas-vindas ao ilustre convidado que logo depois foi recebido pelo cacique da aldeia José Augusto. Doutor Neidson pôde presenciar a chegada dos índios que retornavam após uma longa caçada dentro da mata. Jovens, adultos, não importa a idade, os guerreiros trazem consigo o resultado de dias de caça floresta dentro. Porco do mato, paca, macaco, aves. O alimento chega carregado nas costas dos guerreiros acomodados em uma espécie de esteira produzida artesanalmente pelos próprios índios. Uma festa com danças, cantos, pratos típicos, artesanatos, mitos, lendas e jogos tradicionais. A Festa dos Guerreiros da Aldeia Ricardo Franco é uma iniciativa dos próprios indígenas para celebrar sua cultura e motivar o reencontro com seus parentes. Nesta terceira edição, os índios apresentaram uma novidade dentro das competições. A disputa de quem bebe a maior quantidade de xixa, uma típica bebida fermentada produzida por povos indígenas de várias etnias. desde o Império Inca. Homens e mulheres em disputas separadas precisam ingerir dois litros da forte bebida. Vence quem conseguir beber o máximo que suportar. Ao ingerir o líquido fermentado, é comum a sensação de mal-estar, inclusive para os mais habituados. Na disputa entre os homens, o vencedor revelou o segredo para suportar dois litros de xixa. primeiro lugar, como é que fala para mim aí? Não, eu tenho um costume aqui em madrugada para me ensinar a beber xixa. É para ele falar e dizer bebe, bebe e nunca derrama a régua da xixa. É por isso que eu até o último engulo aí. É o medo. Primeiro lugar? Primeiro, graças a Deus. Então, Sérgio em primeiro, pé de lata em segundo, pé de lata em segundo aí, pé de lata em terceiro, na mão. Hã? Quatro. Provavelmente uma cara em quarto. Quinto. Provavelmente quinto. Donizete, acabou, Donizete? Quinto. Então, tá faltando uma cara, Donizete. Ih, tá cheio, tá cheio. Atenção. Aí vai, a Jorgete agora vai mostrar que a experiência ela manda e a juventude. A Juracir foi... A banda ganhou. A banda ganhou. Palmas pra banda, bem forte, gente. Palmas. Arte da cultura indígena. O arco e flecha é uma das armas de guerra mais conhecidas dos índios. Mas, na festa dos guerreiros, o artefato é usado para uma divertida competição. Para acertar o alvo, estrategicamente instalado a alguns metros da faixa de limite, o competidor precisa demonstrar habilidade no manuseio do arco e na boa mira para acertar a flecha o mais próximo do centro do alvo. No meio indígena, a disputa acontece entre homens, mulheres e crianças. Mas, como dizem os índios, homem branco também é convidado a competir. E nessa disputa, Dr. Neidson levou a melhor. Mostrou que, entre suas habilidades, seja como médico ou parlamentar, a boa pontaria também se destaca. Pausa para o almoço. É hora de saborear as carnes, fruto das caças dos guerreiros e os pratos típicos, feitos pelas índias da tribo, servidos a todos os convidados e participantes da festa dos guerreiros. logo depois do almoço, os jogos são retomados. Mais uma vez, homens, mulheres e crianças disputam provas de corrida para ver quem é o mais veloz ou, quem sabe, o mais desastrado. No cabo de aço, além de muita força, a diversão também é garantida, principalmente entre os pequenos indígenas. após os jogos, índias organizam uma espécie de desfile. Vestidas com trajes típicos e pinturas na pele, as índias são anunciadas uma por uma. Enquanto se apresentam, um pouco da cultura indígena é repassada aos convidados que ouvem atentos à descrição das vestimentas de diferentes etnias. Na pele, os traços vão muito além de mera maquiagem. O grafismo dos povos indígenas ultrapassa o desejo da beleza. Trata-se, sim, de um código de comunicação com os outros índios, com espíritos, com o meio onde vivem. A pintura corporal indígena tem seus significados e suas funções sociais estabelecidas na tribo onde ela é feita. Criados em contato íntimo com a natureza, em meio a florestas exuberantes, rios caudalosos, fauna e flora ricas e diversificadas, os índios brasileiros são impregnados pelos seus mistérios onde paira o misticismo. Nos seus rituais e crenças, a dança e a música têm um papel fundamental e uma grande influência na sua vida social. O índio dança para celebrar atos, fatos e feitos relativos à vida e aos costumes. Dançam enquanto preparam a guerra. Quando voltam dela para celebrar um cacique, safras, o amadurecimento de frutas, uma boa pescaria para assinalar a puberdade de adolescentes ou homenagear os mortos em rituais fúnebres, espantar doenças, epidemias e outros flagelos. Doutor Neidson foi convidado para participar do ritual. O deputado não hesitou e lá foi ele dançar conforme a música dos anfitriões. Ao final do primeiro dia de festejo, doutor Neidson agradeceu a oportunidade de participar do tradicional evento e destacou a importância de se manter as tradições do povo da floresta e toda sua riqueza histórica e cultural. Estamos aqui na terceira festa do guerreiro aqui em Ricardo Franco juntamente com o cacique José Augusto. Aqui é mostrando para cada um de vocês a cultura indígena que nós temos em nosso país aqui no estado de Rondônia no rio Guaporé. Então é uma cultura que não pode acabar e nós temos que dar total apoio para que essa cultura possa se propagar e seja amostrada para todo o nosso país para todo mundo e parabéns José Augusto por toda a sua equipe aqui que trabalhou para que essa grande festa do guerreiro seja realizada e esperamos dar o apoio também em todas as festas do guerreiro no que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado pelo convite e parabéns a todos vocês. O cacique agradeceu a presença do deputado e revelou um grande desejo dos índios ter sua cultura reconhecida pelo povo branco. Inclusive nós acabamos de entregar um documento que é um requerimento pedindo para que essa festa seja colocada junto lá no congresso estadual para que ela seja um patrimônio cultural do Estado. Esse é o meu pedido que eu quero e vou ficar muito agradecido se a gente conseguir isso. Índio Simplesmente Índio Amada Desmatada Nosso povo humilhado Nossa terra roubada Nosso povo escravizado Plantas medicinais em mãos de multinacionais que roubadas de forma cínica são exportadas e retornam a preço de ouro cheias de química. Somos uma sociedade milenar temos muito a ensinar para que motosserra se é tão fácil cuidar da terra preservando a natureza porque assim com certeza teremos ar melhor para respirar. O homem branco fez o seu próprio barranco que está prestes a desmoronar. O rio está secando a temperatura do ar aumentando. Pejorativamente dizem que somos índios mas não somos nós que com a natureza estamos acabando. Somos índios. Sim, um povo civilizado que trata a natureza a terra com cuidado para não morrermos de maneira vulgar somos índios. Simplesmente índios somos. irmãos Foto está em apreciação da Assembleia Legislativa para que seja tornado realmente patrimônio cultural do Estado de Rondônia, a Festa dos Guerreiros, que representa a cultura indígena no nosso Estado. Muito bom. Quatro minutos para terminar as suas últimas matérias. Então, nós temos agora a estação do trem do Iata e o Pórtico, que foi uma luta nossa que a Setú não queria realizar porque tinha que desmembrar o projeto. Nós conseguimos trabalhar junto com a Setú. E hoje já é uma realidade o Pórtico e falta a conclusão da estação do trem do Iata, que vai ser um ponto turístico para o nosso município também. Depois nós conseguimos recurso para a realização do encontro de motociclistas, que movimenta também, depois dos Filhos e Amigos de Guajará, depois do Festival Folclórico, o outro evento que mais movimenta a economia do município de Guajará-Mirim é o encontro de motociclistas. Nós já estamos apoiando há dois anos e vamos continuar dando esse apoio para movimentar a economia local, a hotelaria, os restaurantes e tudo. Entregamos também um caminhão para Asprobus, que é uma associação lá do Cachoeirinha, do Ramal Cachoeirinha, no município de Guajará-Mirim, também, que atende a agricultura familiar. É bem distante o Cachoeirinha, o Ramal. Então, eles estão, através desse caminhão também, ajudou bastante o escoamento dos seus produtos e melhorou a renda deles, que não tem que gastar mais tanto com o transporte. Temos aquele projeto Sol Conectado, ainda que não está em pleno funcionamento. Colocaram para testes, mas ainda não contrataram a internet via satélite, que é aquela instalação das antenas nas aldeias indígenas. A associação tem até o final desse mês para deixar tudo funcionando. Se não deixar, o Estado vai pegar de volta para ele esse projeto e vai colocar em funcionamento para atender os ribeirinhos e, depois, a nossa intenção é estender esse projeto com essas antenas para todos os nossos ribeirinhos do Estado de Rondônia. Aqui também para São Carlos, essa região. Mas, primeiro, tem que funcionar 100%. Depois, nós conseguimos a reforma e a implementação da Escola Carlos do Mundo de Andrade em Candeia do Jamari. Já tinha-se o projeto, tinha-se o recurso que estava por ser perdido. Nós intervimos juntamente com a SEDUC para que seja ampliada e reformada a escola. E hoje já foi concluída a obra e já foi entregue também à Escola Carlos Drummond de Andrade, lá em Candeias do Jamari. Muito bom. R$ 1,4 milhão foi mais ou menos o valor dessa obra. Entregamos uma UTI móvel também no município de Guarreira Mirim, logo no início do mandato, que essa UTI, infelizmente, se perdeu, já que sofreu um acidente com um motorista e chegou a falecer. Então, deu perca total do veículo, mas foi entregue também no início do mandato. E é uma UTI móvel com respirador, que é isso aí, com disfibrilador, monitor cardíaco, tudo. Completo. Depois, a gente entregou uma ambulância também para atender o distrito de surpresa, que é mais ou menos 5 a 6 horas de voadeira do município de Guarreira Mirim. Entre Guarreira Mirim e Costa Marques, que é essa aí. Entregamos para o município de Guarreira Mirim. Ambulância com duas macas dentro, ali em cima tem uma caixa d'água, tem pia dentro dela, ar-condicionado, tudo aí completinha. Hoje está abandonada essa ambulância, essa ambulância. Quebraram ali as engrenagens da rabeta do motor. Olha aí, zerada ela. O ar-condicionado nunca utilizaram. Já quebraram os vedros, não tem cuidado lá no município de Guarreira Mirim. Parece que está parada essa ambulância hoje, devido às engrenagens da rabeta do motor. Motor 90, zero quilômetro entregue lá e hoje sem funcionamento. Ajudamos aí o Nova Mamoré também na recuperação de uma avenida Sebastião João Clímaco, que não tinha mais trafegabilidade. E nós conseguimos um recurso aí para a prefeitura. E essa avenida aí, que era toda esburacada, hoje ela ficou zero quilômetro. E os comerciantes que não tinham mais como vender seus produtos, hoje eles agradecem. Devido a que ela já está totalmente recuperada. Um asfalto igual da BR, CBUQ. E ficou de ótima qualidade aí, atendendo aí a população de Nova Mamoré. Vejam só como é que ficou a avenida hoje. Zero quilômetro. E de excelente qualidade. E a última? E a última foi os recursos aí de 500 mil reais, depois para a compra de medicamentos para o município de Guarreira Mirim, que auxiliou na reforma do hospital também, reforma dos equipamentos. Depois encaminhamos mais 300 mil reais e depois conseguimos mais 700 mil reais com o governo do Estado. Só aí nós temos um milhão e meio de reais para medicamentos do município de Guarreira Mirim. 30 segundos para você desejar Feliz Natal e próximo Ano Novo a quem nos assistiu até aqui. Quero desejar a população do Estado de Rondônia, a cada um de vocês, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, repleto de realizações e que Deus possa abençoar a cada um de vocês nos seus lares e que 2019 seja um ano promissor para cada um de nós. Muito obrigado, viu, pelo bom trabalho, pela aula de cidadania. É muito bom trazer imagens do que foi feito. Como eu digo você, o Aels, parece que o diante de vocês as emendas rente. E é isso que o povo quer ver, quer ver trabalho, cara. Chega de conversa fiada. Dando tchau, Thaís. Doutor Neidson, muito obrigada pela sua presença, por todo esse trabalho que você desenvolveu no mandato passado e que o mandato que se inicia dia 1º de 2019 seja melhor ainda. Para vocês, um grande abraço. Bom, Neidson, boas festas para você e para toda a sua família, para o seu pai Miguel, seu... Inácio, Inácio. E para a Simone, minha esposa. E para todos que gostam dele e gostam do programa e que gostam de todos nós e que se gostam. Boas festas. Que o grande arquiteto diverso continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui, com certeza, no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Tchau, tchau.